Música Chegamos ao final do último programa de 2012 E um ano de muitas conquistas, de muitas batalhas Que vem a 2013 E eu convidei para encerrar o programa um casal de amigos E acima de tudo ele, o grande manda-chuva da área de calçados Anderson Birman e Maite Birman Ah, que isso, Francisco Mas acima de tudo somos grandes amigos seus Antes de tudo, vamos mostrar a mulher, a esposa Nós não só encerramos o ano, como a gente abre o ano No meio do ano Enfim, a gente está sempre com a gente E essa mulher constantemente apaixonada? Cada vez mais, cada vez mais A Maite está maravilhosa, a Maite Birman Só na joia, porque é os diamantes, meu Deus do céu, né? Se o manda-chuva do calçado não pode, quem pode, né? Como é que foi para a Arezzo em 2012? Prêmios? Recebeu-se um prêmio agora? Sem dúvida, recebemos um prêmio da revista Isto É, da Editora 3 Fomos lá contemplados como empreendedor do ano No varejo pela revista Isto É Dinheiro Foi um prêmio que nos deixou, assim, bastante motivados A continuarmos na luta que temos Fazendo de 2013 ainda melhor que 2012 Vai ter 2012 aí, com os filhos cada vez crescendo Já em formatura e já namorando, Francisco Eu já estou com uma nora em casa, olha isso Mas é uma delícia, acho que foi um ano bem importante Para a Arezzo, né? Empresarialmente foi um ano muito bom Para a gente também, saúde, que é tudo que a gente precisa Foi um ano incrível A gente não tem nada a pedir, só agradecer E que venha 2013 com muita saúde Com grandes encontros nossos, se Deus quiser, ano que vem, não é? Tudo de melhor para todos vocês, viu? Ederson, parabéns pela Arezzo Cada vez mais conceituada aí na América Latina E o apoio eterno no Overfest Eu quero aproveitar esse momento sagrado aí Parabéns aí a todo o seu empenho Sua dedicação em trazer para o Rio Grande do Sul Tudo que acontece na moda brasileira A gente está sempre encontrando com você Em todos os eventos de moda A sua persistência, a sua dedicação Merece aí uma homenagem de todos nós na moda Muito obrigado Comunicador do ano, empreendedor do ano e o comunicador do ano Pronto Vamos fazer um brinde agora aqui Vai entrar aqui uma gentileza aqui do Hotel Plaza para a gente Vamos fazer o brinde aí Sei lá, 2012 E que venha 2013, não é? Com muita saúde, energia, paz, não é? Aos gaúchos Principalmente as gaúchas Tchim, tchim, feliz 2013 O look da Maitê está maravilhosa Os diamantes da Maitê